Olá, bom dia, sou pregolemonias, pregolemonias do carro 18 da Old Stock, estamos aqui mais um domingo para a segunda etapa do ano de 2018, sexta-feira fizemos o melhor tempo em classificação, mas infelizmente não conseguimos repetir esse tempo no sábado, então vamos marcar em oitavo, mas a expectativa é muito grande que fizermos umas mudanças no carro e dê uma melhorada muito boa. Quanto ao campeonato, o campeonato está bem equilibrado esse ano, já começou em primeiro lugar e algumas mudanças também que fizemos no regulamento para equilibrar os carros e surtiu efeito, os motores estão bem iguais agora, então esse ano vai ser muito mais competitivo, muito mais iguais nos carros. E esse layout é o layout que você está estreando agora? Ah sim, devido a algumas partidas da última etapa, decidimos mudar o layout, porque agora é o Black Knight. Black Knight? Black Knight, é a música do The Purple. Black Knight, é o Chocolate и всегдаềnManh. Bom, agora a expectativa é a primeira bateria, né? Sim, daqui acho que no máximo uns 40 minutos é a primeira bateria, estou ansioso e acho que nós conseguimos o acerto de novo no carro que nós tínhamos na sexta-feira, quando fizemos o melhor tempo. E agora resta a largada para ver o que vai acontecer. Boa prova e boa comida. Obrigado, obrigado pela torcida, obrigado por vocês terem vindo aí na arquibancada e para vocês viajarem.